Elas, 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 elas sobem na boca da barquinha, jogando cabelo ela toda mentira. E só tem um pouco de amigo pra ver que ela tá de barquinha. E pra nós iria beleza, ela tá de barquinha de fé. E a barquinha da barquinha é roteiro, jogando o meu filho da barquinha. E pra nós iria beleza, ela tá de barquinha de fé. E seu trabalho lido pra ficar legal 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 Aches de calor Concele 1, 2, 3, 6 Elas, elas, elas sobem na boca do almorque na guia Jogam no cabelo, ela toda mentinha Tem um curso de abrigo, tá vendo? Que ela tá de barquinha E, e pra novinha, beleza Ela tá de barquinha de foda Tchau, tchau. O que é isso? Trabalho lido pra ficar legal Vai ver o jogo de manhã Vai ver o jogo de manhã É de evalcão e não posso ficar É de evalcão e não posso ficar Acordo Deixa aottoir É de evalcão e não pode ficar concordo RECORREMEBAZUPA E tal as abazuma? Tenho certeza? Vai se apaixonar?